E quem destaca para você os principais pontos da reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA é o assessor técnico Alain Malins, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Alain. Obrigado, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Bom, durante o encontro foi apresentado o projeto piloto do Programa de Beneficiamento para a Adoção do Refúgio. Explica para a gente o que é o Refúgio e como funciona esse programa. Esse projeto foi baseado principalmente para a cultura de milho. Ele foi implantado em Maracajú, financiado pelas empresas com o objetivo de o produtor realizar o refúgio. Onde o produtor teria um bônus, ganharia pontos, quando ele compra a semente do milho transgênico com a do convencional junto. Que ele deveria adotar em torno de 10% da área com semente convencional. Foi um projeto piloto desenvolvido pelo Cib, financiado pelas empresas sementeiras, que tinha o objetivo de ver, de incentivar o produtor a fazer o refúgio e trazer mais informações sobre o refúgio e o ganho com a aplicação dessa prática. Os resultados ainda estão sendo contabilizados, mas a gente vê que o produtor está sim se envolvendo, está participando e a gente pretende de repente expandir esse projeto para outras regiões. Outro projeto debatido também foi o SIGANA, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio. Então quais são os principais pontos desse sistema? Esse é um projeto que foi implantado pela ProSoja do Mato Grosso do Sul, juntamente com a FamaSul, que é para monitorar a utilização do solo. Então isso é um conjunto de informações coletadas via satélites e via os técnicos da federação que vão ao campo para identificar as culturas que estão sendo plantadas. Dessa forma você consegue acompanhar a evolução diária, o que está sendo plantado em cada época, o desenvolvimento das culturas e consegue ter uma previsibilidade de produtividade, de produção e também dos problemas, desde logística, armazenamento. Então é um projeto bem amplo que ele consegue monitorar o estado todo e o objetivo foi mostrar para as demais federações que a importância de aplicar esse projeto, que aí a gente começa a ser geradores de informações, informações mais atualizadas e com maior confiabilidade, porque o pessoal vai semanalmente no campo para validar as informações que estão sendo vistas por satélite também. Então é um projeto que tem dado certo, já tem uns quatro anos de aplicação e a ideia seria expandir esse projeto para os demais estados também. A fertilizante também estava na pauta da reunião? Sim, sim, porque nós estamos com um projeto de fazer o monitoramento da qualidade intrínseca dos fertilizantes. Então é um projeto que a gente está desenvolvendo com as federações, onde a partir do momento que o produtor começar a receber o fertilizante, a gente vai fazer algumas coletas para tentar identificar a qualidade desse fertilizante que está sendo entregue aos produtores, para ver se as empresas estão cumprindo o que estão vendendo. Porque a gente ouviu muito, tem escutado muito a reclamação de falsificação ou de produto abaixo da qualidade que foi comprada. Então a ideia é a gente ter esse monitoramento até para nos subsidiar melhor em outras discussões e até de repente buscar a solução junto às empresas, caso isso se confirme. A comissão também discutiu a lei de proteção dos cultivares? Não, isso só foi repassado qual é a posição da confederação, para os demais membros, ainda mais que a gente vê que tem evoluído um pouco essa discussão dentro da Assembleia. Então a ideia foi mostrar e reforçar o nosso posicionamento, que nesse momento as federações subsidiadas pelos sindicatos, então de onde nós tiramos o nosso posicionamento, que é pela rejeição do projeto atual. A gente vê que esse projeto não nos atende, não atende os produtores, então nesse momento a confederação é contrária a esse relatório que foi apresentado. E as propostas do setor para o plano agrícola e pecuário da CNA, também foram apresentadas essas propostas? Foram sim, foram apresentadas principalmente a questão de custeio, a linha de construção de armazéns, onde já foi discutido no dia anterior na frente parlamentar também as propostas, que esse ano, repetindo também o que nós começamos no ano passado, foi feito várias reuniões em regiões diferentes para coletar toda a demanda dos produtores. E aí foi feita a compilação dos dados e foi apresentado, onde a gente pleiteia principalmente a redução das taxas de juros, principalmente para a questão da linha de investimento em armazéns, que com uma taxa de juros de 8,5% fica praticamente inviável. A gente vê que esse problema que nós temos de logística e armazenamento vem aumentando constantemente. Então, essa linha de investimento é necessária que tenha essa redução de custo, porque da forma que está não é viável para o produtor construir armazém. Tá certo, muito obrigado pela participação. O assessor técnico da CNA, Alain Malinsk, tenha um bom dia. Obrigado, um abraço a todos.